Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bom, eu estou ainda me recuperando de um bato que eu tive muito grande nessas semanas que passou. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que foi que aconteceu comigo. E eu vou contar um pouco dessa história aqui com vocês nesse vídeo, porque eu tenho algumas novidades de make que eu precisei comprar pra repor o que levaram de mim. Bom, se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês já sabem o que foi que aconteceu, né? Roubaram as minhas maquiagens, na verdade foi a minha maleta toda. Arrombaram lá o salão onde eu trabalho, numa madrugada entre 3h30 e 4h da manhã. Toraram lá a grade do salão e levou muitas coisas que tinham almoxarifado lá. E nesse almoxarifado as minhas maquiagens estavam lá guardadas. E essas maquiagens são as maquiagens que eu tinha melhores, digamos assim, né? Que era mais pra eu trabalhar pra fazer as maquiagens profissionais lá no salão. Porque lá no salão eu sou manicure e maquiadora. Bom, eu já contei isso tudo lá no Instagram, gente. E eu vim aqui, desabafo um pouco também com vocês, porque eu sei que muitos ainda me assistem aqui no YouTube, são poucas. Infelizmente as visualizações do YouTube estão caindo, mas eu sei que muitos ainda não me acompanham lá no Instagram, só me acompanham aqui no YouTube. E eu preciso desabafar aqui e contar às vezes um pouco da história do que acontece com a gente no dia a dia. Porque a nossa vida não é má de flores, sempre acontece os perrengues da vida, né? Aí o que foi que eu tive que fazer? Comprar tudo de novo. Infelizmente tive esse prejuízo aí bem grande. E vocês sabem que maquiagem não é barata. Pra fazer essa maquiagem eu não tenho todos os produtos novos, tá? Algumas coisas eu tenho aqui em casa. E aproveitei pra completar a minha maleta de maquiagem profissional. Eu já vou adiantando aqui, usando esse tônico adstringente pra limpar aqui a minha pele com algodãozinho. Então foi isso, minha gente. Eu já fui assaltada uma vez na vida, mas arrombamento eu já passei por dois. Quem é empreendedor, que tem seu próprio negócio, infelizmente tá fadado a um dia acontecer isso no seu comércio e tal. E eu já passei por dois desses. Eu trabalho num bairro aqui de João Pessoa, que ele é muito, muito conhecido, muito visado. Infelizmente a violência lá é muito grande, porque perto dela tem uma comunidade. Essa comunidade ela é dominada pelo tráfico, digamos assim. Nesse bairro onde eu trabalho, é um bairro, digamos, nobre da cidade aqui de João Pessoa, mas só que ele é coladinho com a comunidade. Eu sei que 90% do pessoal da comunidade são pessoas de boa índole. E quem é usuário, sempre vai pra esse bairro tentar furtar, roubar alguma coisa, arrombar os desestabelecimentos, pra manter o vício. Infelizmente a gente lá do salão foi duas vezes arrombada. Na primeira vez do arrombamento, levaram tudo, 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 tudo. Mesmo só não levaram os móveis, mas todo o material de trabalho de todas as meninas foram levados. Essa segunda vez agora, o prejuízo mais foi por causa das maquiagens. E é por isso que eu tive que fazer esse outro investimento, né? Eu agora vou passar a blindagem da Max Love. Essa blindagem aqui, ó. Preta. Tá dizendo aqui que é pra pele e olhos. Maquiagem é prova d'água, fixação intensa e alta durabilidade. Esse produtinho aqui, é... Eu tinha aqui no meu acervo de maquiagem e nunca tinha usado. Então pra mim é novidade, sabe? Já faz um tempinho que eu comprei e não mostrei aqui pra vocês. Aí aparece um óleo mineral. Não tem cheiro de nada. A maioria desses produtos tem cheiro, né? Então assim, gente, eu tive que investir tudo, né? Olha, só um iluminador que eu tinha da MAC. Que eu fiz até um vídeo aqui, não foi? Que eu fiz um curso com o Júnior mesmo e tal. Tinha comprado algumas coisinhas de maquiagem da MAC. Foi uma média uns 800 e pouco. Uns 800 reais, eu acho que foi 800 reais. E assim, só o iluminador da MAC era 200 pau. Ou mais, né? Eu não sei nem quanto é que era o bichinho. Então assim, minha filha, foi um prejuízo do caramba. Então, olha. Eu já peço que tu deixa aqui teu like e comenta aqui já pra me ajudar, gente. Pra monetizar esses vídeos. Pra eu conseguir pagar essa conta. Esse prejuízo que eu tive agora, nesse momento. Essa blindagem aqui da Max Love, assim, secou bem rapidinho, viu? Passei aqui e secou rápido. Não ficou oleoso, não. Não tem cheiro, achei super bacana. Contei 25ml, muito bom, viu? Eu vou passar a base da Visela a Satin, porque elas já estão se acabando. Mas não é novidade, não. Eu só vou pular essa parte, porque as bases delas não são novidades, tá? Então eu vou pegar só a 05. E vou dar uma diluída, junto com essa blindagem da Max Love. Eu quero uma pele mais leve. Esse vídeo não é pra falar sobre o assalto, não, tá? Eu tô só desabafando aqui um pouco com vocês. Esse vídeo aqui é pra mostrar as novidades de make que eu comprei, né? Pra repor. E assim, tem coisas novas que eu nunca usei. E depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, a câmera não tava gravando e eu pensando que tava gravando. Então eu vou recapitular o que eu tava fazendo, tá? Eu terminei de passar a base, como vocês viram. Eu passei só a base mesmo, a cor 05. E depois eu vim com um corretivo da Tracta. Esse corretivo cremoso aqui. Eu usei, foi a cor... Deixa eu ver. Eu acho que foi a cor 06, se eu não me engano. Mas aqui já apagou, tá? Ele tem um fundo do meu salmão, que é pra corrigir um pouco as minhas olheiras. E depois eu vim selando com esse pó da Oceane, que eu já mostrei ele aqui em outro vídeo. Mas ele, assim, pra mim é super novidade aqui. Já que eu só tinha mostrado ele uma vez aqui. Mas é um pó maravilhoso. O problema dele é que ele não tem todas as cores. Ele só tem uma cor só pra selar a sua pele. Mas é um pó muito bom. E eu selei ele aqui, ó, na área de baixo. Mas depois eu vou selar ele todinho no meu rosto, tá? Vou usar ele também. E eu tava falando da novidade que eu tenho aqui. Que pra mim, assim, era... Eu tinha, só que o inimigo levou, né? Tive que comprar outro. Porque esse aqui é um pó que eu uso nas minhas maquiagens profissionais lá no salão. É um... Eu falei pó? Não é pó. É o blush. O blush da Marília Mendonça. Que é um blush maravilhoso. Ele tem um rosado lindo, 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 lindo. Ele fica acetinado na sua pele. A coisa é perfeita. Pense no blush perfeito é esse daqui. Você pode comprar pra usar profissionalmente. Que você não vai se arrepender. E eu já tava passando ele aqui, ó. Na minha bochecha. Quando eu percebi que a câmera não estava gravando. Era assim meio. Quem fica gravando sozinho, tem dessas, né? Às vezes tem essas curvas. E eu tava aplicando. Ele é um blush que você tem que passar várias vezes. Vim depositando. E ele deixa essa textura, ó. De ilustrado, assim, ó. Na sua pele. E ele não tem aquelas partículas grandes de brilho, sabe? E fica muito bonito. Tô só tirando a marcaçãozinha aqui do blush. Pra ficar mais uniforme. Eu boto mais um pouquinho aqui. Porque esse lado tá bem mais rosado. E esse não. Ele fica muito bonito na pele. E eu tive que comprar de novo. Tá novinho, novinho, novinho. Zero bala. E eu usei aqui junto com vocês a primeira vez. Bom, agora eu vou vim de contorno. E eu vou usar esse contorno da Vizela. Custou R$44,99. É um contorno carinho, né? Eu prefiro da Tracta. Mas da Tracta também o bonito levou. É a cor 02. Eu achei uma cor muito cinza para mim. Não gostei muito não, tá? Ó, eu queria que fosse um marrom mais queimadinho. Pegar um pincelzinho assim, ó. Ah, Val, tu botou o blush em pó e tu depois tu vai passar o contorno. Ai, gente, não tem assim. A sequência, não existe isso. Você faz do jeito que você achar melhor. Se primeiro quiser passar o blush, passa o blush. Se quiser passar o contorno, passa o contorno. E tem produtos em pó que dá super certo também com creme. Agora, você tem que fazer o primeiro teste, né? E vai dar certo ou não. Ó, mas esse contorno aqui da Vizela, ele esfuma muito bem. Confesso a vocês que eu prefiro da Tracta. Eu sou apaixonada pelos contornos da Tracta. Além do preço super bacana, que esse custa em média, acho que é uns R$23, R$24. Dá dois da Vizela. Não que o da Vizela não seja bom. Sim, ele é muito bom. Eu tenho que vir aqui de novo, ó, pra dar uma escurecida a mais. Então, como eu tô dizendo, não que o da Vizela não seja bom. Ele é bom. Porém, questão de custo-benefício, tá? Eu acho que eu vou ter que comprar um tom mais quente para mim. Porque esse aqui tá muito frio. E eu acho que não deu muito certo com a tonalidade da minha pele. Eu vou voltar agora com o pó da Oceane e vou selar a minha pele toda. Olha o tom que ele tem. Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas olha o tom. E parece ser um pó molhado, mas ele não é molhado. Parece ser, mas não é. Quando o pó tem essa textura, que parece estar molhado, significa que ele é um pó hidratante. Ele é má... Não, eu tô apaixonada por esse pó aqui da Oceane. Perfeito. Ah, tem um produtinho de sobrancelhas novo, ó. Que é da Catarine Rios. Que é esse duo de sobrancelhas. Eu comprei pra fazer maquiagem profissional. E eu tava testando em mim um dia desse lá no salão. Gente, ele seca e tem uma durabilidade muito top. Muito top mesmo. Olha como é que ele é. Esse é o 2253. Aqui tem uma numeração. 2253, da Catarine Rios. Pentear assim as bichinhas pra cima. Arriba, arriba no tchacha. Eu gosto mais da sobrancelha, é um pouco mais natural. Mas hoje eu vou usar essa pastinha aqui pra dar um acabamento. Eu vou usar esse tom mais escuro. Ela dá uma super fixação nas sobrancelhas. A pigmentação dela fica top, sabe? Não sai, não escorre. E antes de testar esse produtinho aqui nas minhas clientes, eu testo tudo em mim. Olha como fica super natural. Eu gosto muito dessa tonalidade. Eu agora vou usar essa novidade também. Que é uma máscara pra sobrancelhas, da dona Dylos. Essa daqui, ó. Bem pequenininha. Pequitotita. Ela vem com um aplicador assim, ó. Bem pequenininho. Sempre o excesso do produto que vem. Mesmo que ele venha pouco, mas tire mais. Eu quero só que ele fixe os meus pelinhos. E ele tem cor. Então, significa que ele ainda vai dar uma colorida nos seus pelitos. E, ó, a mão bem suave pra ele não marcar, tá? Porque quando você vem com a mão pesada, ele vai manchar, vai melar a sua pele. Para os olhos, eu tenho algumas novidades aqui. Tem esses dois produtinhos da Nairana, gente. Esse aqui é o Brilho de Milhões, tá? Com esse fundo rosê. E esse aqui é o Trava na Beleza. Esse aqui, pra mim, é novidade. Eu não tinha esse daqui. Quando eu fui comprar esse daqui, eu comprei esse daqui porque eu também amei. Mas esses dois aqui eu não vou usar, tá? Porque são produtos mais difíceis de vocês encontrarem. Então, eu vou usar uma coisa mais acessível pra todo mundo. Que é essa daqui. Que é essa paletinha da Febella. A Wilde Tiger. Tiger. O Tiger. Tem esse estampado de onça-pintada. Onça-pintada não. Acho que é o quê? Tigre mesmo, né? Lá vai o com onça-pintada. Nada a ver com a história. É, Luca. Ó, tem um espelhão super bacana. E olha essas tonalidades de sombras. Perfeitas. A paleta que já fazia algum tempo que tava parada aqui. E eu precisava fazer um vídeo com ela. Então, pra gente, aqui é novidade, né? Que eu não tenho mostrado ainda pra vocês. Olha isso aqui, gente. Olha a cobertura dessa sombra. É perfeita. Deixa eu pegar as outras. Deixa eu limpar aqui. São todas super pigmentadas. Olha isso aqui. Não. Surreal. Surreal de lindas. Dá pra fazer muito, muito tipo de olho aqui com essas sombras. Minha pálpebra, ela já tá com um corretivo. Já até acumulou aqui, ó. Vou começar com esse tom aqui, ó. Que é o marronzinho. Mediano. Eu vou tirar o excesso, né? Porque eu vejo que a sobra... Ela vem no pincel. Vou tirar o excesso. E vou fazer aqui meu côncavo. Primeiro, vamos marcar esse meu côncavo. Ó. Eu venho agora com esse tom mais escuro. Com o pincel mais fofinho. Vou aplicar aqui na minha área externa. Olha, gente. Eu achei que a sombra, ela deu uma marcadinha. E eu tô vendo que ela não fica num tom marrom, não. Tá aparecendo mais um roxo. Vocês não estão achando. Porque na paleta, olha. Ela é um tom marrom. Vocês não acham? Eu tô achando. Eu estou ficando cega. Eu acho que eu tô ficando cega. Não sei. Eu venho só com esse tom marronzinho aqui, ó. E esfumo aqui em cima. Bem suavezinho. Só pra tirar a marcação. Vou pegar um pincel mais denso, assim, ó. Vou pegar esse tom mais clarinho. Colocar aqui na entrada do olho. Se eu não, ainda não tô tirando o excesso. Porque aqui eu quero que fique bem clarinho, né? Então eu tô tirando o excesso. E ele vai vindo em encontro com esse vinho. Porque eu pensei que era marrom. Mas é vinho. Agora eu vou vir. Deixa eu ver esse daqui, minha gente. Se esse aqui é roxo. Não, esse aqui não é... Esse brilhinho aqui, ele não é roxo. Ou é roxo? É, ele é roxo. Eu acho que eu vou botar ele aqui no meio, ó. Vou colocar ele aqui no meio, ó. Do encontro desse clarinho com esse roxão. Ó. Essas sombras mais cintilantes, assim, a gente sempre aplica com o dedo. Porque eles ficam mais pigmentados, tá? Olha, ele é muito bonito. Olha, olha o brilho que ele entrega. Que chique, ó. Agora eu vou pegar esse tom clarinho aqui. Nada. É. Por baixo desse clarinho mate que a gente usou. Ó. Uau. Ela é muito linda. Muito linda. Tem um fundo dourado. Muito bonito. Vou só pegar um pouquinho desse roxo. E vou dar leve batidinhas aqui em cima daquele outro cintilante. Só pra encontrar aqui. Ó. Pegar agora um pouquinho desse cintilante. Aplicar aqui, ó. Embaixo. Aproveito e vou pegar esse tom de roxo aqui. Que eu pensei que era um marrom. E vou esfumar aqui embaixo, ó. Já pegando a deixa aqui, ó. Vou passar lápis branco aqui na linha d'água. Porque eu não quero passar o preto. Porque já já eu vou tirar essa maquiagem, sabe, gente? E o preto, minha filha, dura horrores. Dura a vida aqui. Vou usar esse delineador líquido aqui da Dylos. Que pra mim é novidade. Eu gosto muito da canetinha da Dylos. Mas aí a vendedora disse que era muito boa. E olha o bico da caneta. Minha. É muito fininho. Super fino. Olha isso aqui. Eu gosto muito da caneta. A caneta eu sempre uso bastante pra fazer acabamento nos cílios postiços. Mas eu vou usar essa canetinha aqui. Nossa. Ele tem a ponta mais fina que eu já vi em todos os produtos nacionais. Muito boa. Eu acho que ele não é cedas. Ele é tipo aquele acolchoadozinho, sabe, de canetinha. Eu nunca tinha usado esse lápis delineador. Lápis não, né? Na verdade é um delineador líquido da Dylos. Nunca tinha usado. E olha como ele faz o traço super fino. Muito lindo. Eu não fiz aquele delineado gatinho puxado rabinho. Porque meu olho é meio caidinho. Então ele não combina muito comigo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o preto da paleta e vou esfumar aqui o cantinho. Sabe? Pra não ficar aquela marcação do delineado no finalzinho aqui, ó. Eu venho com o pincel esfumado. Olha aí, ó. Aqui não ficou muito bom, não. Então... Mostra vocês, né? Se fica bom, se não fica. Se fica bom, beleza. Se não fica bom. Ó. Mas esse aqui ficou ótimo. Ó. Vou pegar agora máscara de cílios. Vamos aplicar a máscara. A máscara que eu vou usar é essa daqui da City Girls. Já mostrei ele aqui algumas vezes. Vou concentrar mais aqui na parte de trás dos cílios. Que eu quero que fique o meu olho gateado. Voltei já com cílios postiços aplicado. Eu agora tenho vários batons aqui, gente, pra testar. Mas eu acho que eu vou pegar esse daqui da Lua e Neve. Esse daqui é o batom. Não é gloss, é batom. Que ele tem umas patinhas de cachorrinho na embalagem. Olha que coisa mais fofa. Aqui é a cor 03 que eu comprei. Vamos ver a tonalidade dela. Que coisa mais linda. Eu acho que vai combinar aqui com a nossa make. Ele é bem mate. E é até meio difícil, assim, de passar ele. Eu não tô mais acostumada a usar esses batom mate. A cor dele é muito bonita. Eu vou completar ele, então, com um glossinho, né? Porque eu tô achando muito ressecado isso aqui, né? Chega que tá vincando tudo, ó. Vou pegar esse gloss aqui da SPC Colors. Eu ainda não usei ele. Parece que ele é daquele... Ah, isso mesmo. Vem com o aplicador, gloss labial. Deixa eu ver qual é a cor aqui. A cor 05. Uau! Nossa, ele é muito lindo. Olha esse furto da cor. Hum, agora eu gostei. Olha a diferença. Ai, gente, agora ficou lindo, não ficou? Não ficou lindo? Gente, esse batom aqui agora eu gostei. Olha que lindo. Na verdade, o gloss, né? Na verdade, o gloss. O batom, ele tá bem ressecado. Não que a gente não consiga usar. Usa sim. Mas esse batom com esse gloss aqui deu um mate perfeito, viu? Nossa, olha o brilho dele. Como é que ele é. Muito, muito lindo. Ele é da linha Guardian Angel. A cor 05 da SPC Colors. Nossa, muito lindo, gente. Amei. Aí, deixa eu agora soltar meus cabelitos aqui. Olha a maquiagem de hoje. Olhão poderoso. Pá! Né? Vai pra festa. Gente, amei esse olhão. E aí? Gostaram da maquiagem de hoje? Eu espero que sim. Então, deixa aquele teu like. Comenta aqui, gente. Qual desses produtinhos que você já usou? Que gostou? Se vocês já foram arrombadas, assaltadas. Me conta aí o histórico de vocês. Eu gosto sempre de ler os comentários aqui no canal do YouTube. E olha que eu sei que muitos dos brasileiros já passaram por essa situação de ser arrombada, levar todo o seu material. É assim, gente. A gente não pode desistir, né? E a vida que segue, pedir a Deus pra que ele restitua tudo, né? E tudo tem que agradecer a Deus que poderia ser até uma coisa pior, né? Que eu digo que o arrombamento apenas foi um tipo, um livramento. E a gente também tem que tirar dessas coisas que acontecem na nossa vida uma lição, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da make desculpa pelo desabafo mas eu queria desabafar aqui falar um pouco pra vocês o que foi que aconteceu e mostra também as coisinhas que eu comprei, as novidades, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.